Se você quer um canal de gameplays, eventos anime e tutoriais, entre já no canal Mr. John Gamer. Valeu! E aí, galerinha games! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com mais um vídeo de caçada game. Isso aqui é uma caçada que eu fiz via internet. Eu comprei num site chamado Merukari, no Japão. E achei muito barato as compras. Só o envio que eu achei um pouquinho caro, que valeu quase o preço do console que eu comprei aqui. Quem já me olhou lá na página do Facebook já viu o que eu ia pegar. Vamos conferir aqui agora o que veio dentro dessa caixa enorme aqui. Tem uma caixa grande aqui. Veio bastante coisa. É do SEGA Saturno. Vou mostrar pra vocês então, galera. Essa caixa aqui eu paguei R$19,99. 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 Se vale a pena não comprar ou não. Vou deixar aqui no chão aqui. Vou colocar um por um. Estou aí mostrando pra vocês depois. Vem tudo no... Vem tudo no... Vem protegido. Só que ela... Tem um cabo... Cara, tem dois cabos de força. Dois cabos de força aqui. Tem um cabinho... Cabinho... AV. Esse aqui que eu tava procurando, galera, ó. A pistola, né. Do SEGA Saturno. Do SEGA Saturno. Não tinha ainda. Deixa aqui lá pra ver. Vem. Com... Controlinho aqui. Controlinho aqui. Controlinho básico. Tá bem surradinho. Como é que tem mais aqui? Mais um controle aqui, ó. Aqui de bicho. Eu também já tenho um. Mais... Vai valendo. Vem aqui ó. Mais um controle. Aqui ó. Mais um controle. Volante, né. Do SEGA Saturno. Esse do que é, né. Vendeu pra mim aqui. Tá meio sujo. Nem pra fazer uma limpezinha. Limpezinha básica aqui no controle. Porque tá um poeirão só. E... Por último aqui, galera, ó. Vamos ver o que tá estado desse... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu vou deixar o hippe lento. Tá sujo pra caramba. Tem um jogo aqui. Tem um SEGA Rally. Aqui dentro. Tá imundo, imundo mesmo, galera. Esse aqui, eu acho que eu vou pegar. Vou tentar fazer uma... ... ... ... limpeza nele com oxigenada para ver se fica branco, aí mais para frente eu vou fazer um vídeo mostrando como que vai ficar esse aqui tá podre podre. Então galera, o que vocês acharam aqui, o Sega Saturn, o volante, o arcade, o controle normal e cabos, acho que esse cabo aqui é do Playstation, ela mandou junto também, na verdade esse cabo aqui acho que é do Playstation 1 e a pistola, na verdade eu queria pistola mesmo, no total aqui deu 20 dólares mais ou menos, mas o frete deu 1.500 ienes, deu 15 dólares então no total deu 35 dólares, o que vocês acharam aí, achei que saiu muito caro, saiu muito barato, deixa aí só deixa escrito aí nos comentários o que vocês acharam aí, beleza galera, ficando por aqui então se não é inscrito no canal, se inscreva, não curtiu a página do Facebook, vai lá e curte a página do Facebook e estamos aí para a próxima caçada aí, até o próximo vídeo galera, fui!